Ela me amado pra foder, eu falo Tá estranho aparecer daqui Ela me amado pra foder, eu falo Tá estranho aparecer daqui Eu tenho uns peitão, parece balão Tip, tipo, 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 tipo Abaixo da cama, eu guardo a merda do canhão Ela quer foder, os cara fodão Ela te largou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, bitch, eu pego a bitch Tu não para de atirar, acho que ele tá com o dia Eu não foto ela, ela só tá chique Eu pego essa merda e te furo com a B Ela me amado pra foder, eu falo Tá estranho aparecer daqui Ela me amado pra foder, eu falo 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 Tá estranho aparecer daqui Eu pulo nesses 20 gols, eu pulo na bicicleta Eu pulo nesses 20 gols, eu pulo na bicicleta Essa mina, o gão tá com o beck na mão Eu passo pra bebê, vai ficar com medo Vou puxar o seu pé, pé Eu não ataro pra mão, você é malé, né? O gão é FBC, do crack, tiro Me pediro na sua cara, honra, acerto, torra, acerto, tiro Soco na sua cara, igual fight, girl, fight, girl Você é pequeno igual Chirino O ponte, 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 ponte Quebra em dois igual palito, eu tô com um ponte Bondado, acertou sua cara, honra, poma Não pega, o gão é o mais foda Não é o mais foda Bondado, acertou sua cara, honra, poma Não pega, o gão é o mais foda Não é o mais foda Pra você agora, infelizmente, já foi tarde Você é um merda, porra, você é um partidário